olá pessoal bem vindo a este vídeo como eu sempre digo aqui no meu canal o meu nome é Marcelino Araújo eu sou o criador deste canal Marcelino Araújo Marketing Multinível Renda Extra e Marketing Digital essa é a minha marca registrada por onde vocês conhecerão os meus vídeos originais aqui no meu canal Marcelino Araújo Marketing Multinível Renda Extra e Marketing Digital neste vídeo aqui pessoal vocês que são que são inscritos no meu canal vocês que comentam aí nos meus vídeos neste meu canal tá desde já eu agradeço por vocês deixar o seu comentário ainda que eu não consiga estar respondendo a todos porque é muita é muito comentário eu ando muito ocupado ultimamente eu trabalho tá pessoal então pode ser que eu não responda todo mundo mas alguns eu respondo eu recebo notificação por e-mail tá legal mas esse vídeo aqui pessoal é para fazer uma denúncia sim estou denunciando o canal RC Gamer YT veja bem eu pesquisei aqui e vi que tem vários canais com este mesmo nome não sei se é do mesmo criador se é do mesmo autor né RC Gamer YT não conheço o dono deste canal tá não sei se ele poderá fazer parte da minha equipe no Bambu por quê? porque os meus vídeos começaram a dar resultado pessoal quando eu comecei a gravar vídeo da plataforma Bambu explicando o funcionamento mostrando minha conta mostrando meus pedidos de retirada de saque ali da plataforma né então deu muito resultado aqui os meus vídeos tá legal e esse rapaz aqui muito engraçado eu não conheço ele nunca falou ele nunca falou comigo nem sei que ele é e por isso estou denunciando porque se ele chegasse até mim pedisse a minha autorização para baixar os meus vídeos do meu canal e postar no canal dele eu poderia autorizar ou não os vídeos são meus eu criei os vídeos eu gravei os vídeos eu publiquei os vídeos no meu canal Marcelino Araújo Renda Extra e Marketing Digital então pessoal então pessoal ele chegou baixou os meus vídeos dois ou três vídeos já modificou a minha voz com um aplicativo aí colocando uma voz esquisita uma voz de terror aí uma voz né é uma voz macabra aí certo pessoal uma voz assustadora porém é eu falando no vídeo mas ele distorceu a minha voz com um aplicativo e postou meu vídeo no canal dele olha aqui ó RC Gamer YT vou rodar um dos vídeos aqui pessoal porque realmente estou boicotando este canal porque isso não se faz foi uma tarefa olha aqui ó fazer a segunda ele modificou a minha voz usando um aplicativo chamado e vou fazer a terceira é Q A I N E Master tá aqui no canto superior direito tá feito o trabalho aqui hoje ok se eu fosse fazer então veja ele está fazendo uma fraude porque eu não o conheço não pedi ele não me pediu autorização pra fazer isso não foi só um vídeo tem mais olha aqui ó isso aqui também ó olha só é um vídeo meu e ele distorceu a minha voz ele baixou o vídeo do meu canal distorceu distorceu a minha voz aí e postou no canal dele gente isso é legal isso é lindo olha só ele alcançou aqui 15 mil visualizações há 6 dias atrás com o meu vídeo que ele pirateou certo pessoal eu mostrei esses dois mas tem mais de dois acho que tem um ou três já tem dois ou três já que ele fez isso daí tá RC Gamer YT se você estiver me ouvindo eu estou lhe denunciando amigão porque você não me pediu permissão você fez uma coisa que não se faz baixou meus vídeos alterou a minha voz e postou no seu canal tá isso não é legal você poderia me procurar pedir minha permissão saber se eu ia permitir você baixar e publicar os meus vídeos ou não agora pessoal você viu os vídeos aí no canal do RC Gamer YT vamos ver os meus vídeos no meu canal um aí ele alcançou 15 mil visualizações ok postou há 6 dias atrás muito bem aqui está o meu canal Marcelino Araújo tá ó Marcelino Araújo marketing multinível renda extra e marketing digital tem minha foto este é o meu canal no 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 perfil do canal do RC Gamer tem uma imagem feia lá parece que é um touro é um monstro chifrudo lá enfim camarada nem sequer tem a capacidade de botar foto de perfil eu não eu ponho minha cara que sou eu tá legal pessoal que sou eu Marcelino Nascimento Araújo este é o meu canal Marcelino Araújo marketing multinível renda extra e marketing digital bora ver os vídeos os meus vídeos originais que ele pirateou tá legal o vídeo que ele alcançou lá 15 mil visualizações um deles é este aqui ó ele alcançou ele alcançou 15 mil visualizações o meu vídeo tanto faz eu já alcançou pagbank mercado pago inter não importa no pagamento no banco justamente pra vocês saber que este vídeo é meu é original do meu canal Marcelino Araújo marketing multinível renda extra e marketing digital e não do canal RC Gamer ok pessoal eu estou denunciando aqui neste meu vídeo este outro aqui ó esse é o mesmo vídeo de 47 mil visualizações olha tem também pessoal Marcelino Araújo aqui rapidinho esse ele não pirateou ainda é o último vídeo que gravei né tomara que não faça isso esse aqui também deve ser um deles ó das tarefas o 26 mil visualizações eu na minha carteira uns 3 vídeos meus aí certo pessoal uns 3 vídeos meus ok então eu estou mostrando isso aqui pessoal pra vocês que são inscritos no meu canal Marcelino Araújo marketing multinível renda extra e marketing digital e ver os meus vídeos como eu sempre falo muito obrigado por sua audiência por estar aqui no meu canal por até ser inscrito aí em alguns negócios que eu faço na internet tá certo muito obrigado de coração agora esse negócio que o RC Gamer fez isso não é legal certo se houver uma forma de denunciar para o próprio YouTube eu vou denunciar tá ele deveria se tirar rapidamente imediatamente os meus vídeos do canal dele me procurar e me pedir desculpas pelo que ele fez se não se faz certo certo RC Gamer exclua meus vídeos do seu canal me procure me peça desculpas talvez eu te perdoe por isso tá só que não se faz isso daí irmão sabe eu já baixei vídeos de outros canais que eu sigo e publiquei no meu porém eu pedi autorização do criador do vídeo ok foi permitido assim eu fiz tá legal então as coisas mais honestas mais claras tá legal pessoal vai prevalecer quem tá fazendo esse tipo de fraude esse tipo de coisa mal intencionado não vai dar resultado pode até alcançar 15 mil views por um período de tempo mas não vai ser pra sempre tá legal bom fica esse alerta aqui pessoal tá bom saibam que muita gente aqui nos comentários estão até me alertando falando olha o cara copiou seu vídeo modificou sua voz obrigado pessoal tá legal obrigado vocês que estão aí percebendo que os meus vídeos estão sendo pirateados pelo canal RC Gamer YT ok obrigado mesmo pela força pela ajuda porque nem sempre eu estou aqui vendo o que acontece certo pra monitorar o meu canal e ver o que tá acontecendo mas fica aqui a minha denúncia canal RC Gamer YT está pirateando os meus vídeos baixando do meu canal modificando a voz e postando no canal dele isso é se apropriar de uma obra e outra isso não se faz ok bom fica aqui minha indignação e minha denúncia canal RC Gamer YT não sigam esse canal não vejam os vídeos pelo menos os vídeos que ele pirateia de outros canais porque isso não se faz ok pessoal e vocês que estão me seguindo no meu canal Marcelino Araújo marketing multinível renda extra e marketing digital pessoal eu procuro postar coisas aqui de acordo com o que eu acredito né eu falo as informações que eu vejo no site que eu vejo na plataforma que eu vejo no aplicativo e eu me informo e assim eu transmito pra frente nada eu invento nada eu falo de mim mesmo tá bom pessoal a plataforma bambu ou bambu né tá arrebentando tá um sucesso pessoal isso é o que eu posso falar tá eu investi um mínimo de 312 reais tô num lucro de mais de mil reais já investi até no fundo bambu hoje 200 reais gravei um vídeo aí fazendo o investimento vai me render durante 30 dias eu investi 200 e vai retornar 500 pra minha conta esse é o plano lá de 150% em 30 dias tá legal pessoal então vocês que querem investir um pouco de dinheiro para ter um rendimento rápido é aqui ó plataforma bambu ok é bambu você vai na descrição do vídeo aqui em mostrar mais e acha o meu link e você entra para essa plataforma você pode fazer sua conta free seu VIP zero ganhar 4 reais por dia com duas tarefas certo 40 de imediatamente no cadastro para você ter esse VIP zero funcionando tá legal pessoal cada plano da plataforma bambu requer um fundo de saldo para funcionar as tarefas até o VIP zero por isso é que quando você se cadastra a plataforma dá um fundo lá um saldo de 40 reais é aqueles 40 reais que gera as duas tarefas do VIP zero para você ganhar 4 por dia certo então se você quiser ir para o VIP 1 que custa 56 reais uma taxa anual que te rende 3 tarefas diárias de 10 cada te gerando 30 por dia 900 por mês olha só você precisa ter um fundo de 300 um saldo de fundo de 300 na tua conta você entendeu então você que se cadastrou na bambu por minha indicação você que faz parte dessas 700 pessoas que já estão aí junto com a minha equipe sabe alguns que já estão investindo alguns que já estão lucrando alguns que já estão ganhando outros que já estão fazendo upgrade aí das suas contas e ganhando mais tá legal você que ainda não investiu e você